Fala galera, Paolo aqui mais uma vez, programa Head Coach no ar. Estamos aqui hoje para cumprir um propósito diferente, dessa vez a gente traz um conteúdo bastante informativo para o nosso público. Antes eu gostaria de deixar claro que vamos fazer uma coisa muito mais informativa e instrutiva do que visando e causando polêmica, então se você veio aqui em busca de polêmica, não é o caminho para você aqui. Mas continuando, gostaria de apresentar nossos convidados, Diogo Villela Barbosa, advogado e faixa preta, meu amigo de longa data, Kenia Gracie, presidente da Federação do Rio. Antes de começar o nosso bate-papo, vou pedir para a Edição botar uma imagem aqui. A gente colocou essa imagem no nosso Instagram na época em que aconteceu. E isso aí, não no sentido literal, mas no sentido das nossas vidas, tem muito a ver porque traz uma inspiração de que a gente não deve se acomodar, de que a gente deve sempre buscar seguir em frente e lutar contra todas as adversidades. O mestre que sempre foi muito carinhoso, muito brincalhão, todas as oportunidades que nos campanatos da Federação eu tive o prazer de encontrá-lo. A gente tirava foto, brincava, então ficou essa homenagem aí para ele. E para começar, Kenia, vamos falar assim, dentro da família, as pessoas não te conhecem, você é uma pessoa sempre muito mais reservada, muito mais no seu canto, e às vezes não fica claro. Dentro da família, diz quem é ele e diz quem é você. Então, eu sou filha do terceiro casamento do meu pai, filha mais velha, meu pai teve 12 filhos, e eu sou a número 9 dos filhos do meu pai. 0-9, né? 0-9. Artilheira, né? 0-9. Isso aí, então assim, para ficar claro, porque às vezes as pessoas falam, tratam assim como se fosse uma pessoa estranha do Ninho e tal, e não é, né? Uma pessoa da família, uma pessoa... É porque assim, a família se notabiliza na maior parte do tempo por os homens, né? Acabam tendo os holofotes para si. A maioria, esmagadoras que são de lutadores. Sim. E as mulheres têm, obviamente, sua importância, mas não conseguem às vezes, né? Ter esse mesmo holofote. Você, qual é a tua participação dentro do esporte, dentro da seguida tradição da tua família? Olha, essa informação que você está falando, isso é só para os de fora, porque dentro, na família Gracie, as mulheres têm, sim, uma voz bem ativa, né? As mulheres são bem fortes na família Gracie, a opinião das mulheres, né? Eu acho até que mais que dos homens, né? Vamos falar assim, né? As mulheres são bem participativas. As mulheres da família Gracie são mulheres bem... vamos dizer assim, guerreiras. Legal. Não é essa também... E eu já vi alguns bons Gracie dizendo que, assim, que graças às mulheres deles, eles conseguiram segurar a onda, porque elas estavam por trás segurando o filho, segurando toda a questão, às vezes, de casa, de administração das academias e tudo mais, enquanto eles estavam dando aula e tudo. Eu acho que a mulher, no geral, ela é que costura as relações, né? Porque o homem, ele é um pouco mais desprendido. Então, são as mulheres que costuram as relações familiares, humanas no geral, né? É uma pessoa que se... É, a mulher é um grande... Aí me diz uma coisa, né? Assim, pô, você é filha do mestre Robson, desde pequena você frequentava... Eu até cheguei a ver um vídeo de vocês, você e a Hannah e tal, pequenas lá na federação. Sim. Vocês sempre frequentaram lá, desde pequenas, desde muito criança. Sempre. A gente praticamente cresceu na beira do tatame, né? A gente... Meu pai levava a gente para as competições. É... A que eu tenho mais lembrança era ali na Gama Filho, né? Tinha uma... Tinha uma ladeira, assim, enorme. Os tatames eram de palha de arroz, na época. Eu me lembro das pessoas carregando aquele tatame... Era pesado. Super pesado que era ir botando, então eu tenho muita memória de estar nos campeonatos, né? Ali, né? Participando também. E em forma de trabalho, assim, né? Provavelmente você começou ajudando de forma informal ali, mas... Quando que você, assim, começou de fato a trabalhar na federação, assim? Então, a gente começou a trabalhar em 2008, né? Na federação. Na verdade, a gente foi ali para ajudar meu pai, né? Para ser uma ajuda para ele na federação, em 2008. Em 2008, então... Então, creio que um ano depois aconteceu um fato que foi... Um fato que eu levantei, né? Que foi quando vocês, pela primeira vez, assumiram uma competição sozinhas, né? Vocês à frente. O seu pai passou por uma cirurgia. É, sim. Foi a primeira vez. Você é documentado em vídeo. Sim, sim. A gente... Meu pai teve que fazer uma cirurgia e nós que tivemos que tocar a competição sem a presença dele. E desde aquela época, vocês estão lá, firme e fortes, né? Estamos lá, desde essa época. E agora entra a minha história junto com a federação, né? Eu sou muito grato à figura da Kenia, especialmente, porque eu estava começando o meu negócio e me sugeriram. Cara, bota um stand lá no campeonato, vai bombar e tal, não sei o quê. Eu ainda muito inseguro. Eu falei, será? Será que a galera vai gostar? É, sim. O que a gente vai falar de agora em diante são coisas que têm o seu impacto na vida das pessoas, né? Seja atleta, seja o staff que trabalha com você, seja o árbitro, né? Então, a gente vai contar um pouco como é que a federação é construída, como é que ela é organizada ali, né? Como é que acontecem as coisas. Então, assim, desde o começo, né? Vamos falar aqui sobre a federação, né? A federação, ela, assim, como diz o estatuto aqui, ela herdou um legado, né? Ela foi herdada da federação do estado da Guanabara, né? Sim, sim. E a partir de... De qual data foi aqui? 67. Não, isso é o estado da Guanabara, mas a federação do Rio mesmo, a atual. É, não. Na verdade, ela só mudou de nome, né? Porque ela era a federação do estado da Guanabara e virou federação de jiu-jitsu do Rio. Porque a federação foi criada, né? Porque a federação era... Não existia federação. Então, o jiu-jitsu, ele era subordinado à federação de pugilismo. Ah, sim. Tudo que a federação ia fazer, tinha que pedir permissão para a federação de pugilismo. E a federação foi criada num momento bem difícil do Brasil, que foi durante a ditadura, né? Então, o que aconteceu? Naquela época, a federação sofreu muita resistência para ser criada, né? Então, para você ter uma noção, quando o Hélio Gracie e o Carlos Gracie criaram a federação, eles tiveram que chamar uma pessoa, um governante da ditadura ali na época, um militar, né? Da ditadura, né? Então, a federação teve um pouco de resistência para ser criada, porque o jiu-jitsu estava se espalhando muito rápido, né? A família Gracie promovia desafios, né? Com as outras modalidades para provar sua eficiência. E como eles estavam ganhando tudo, né? Eles começaram a ganhar muita visibilidade, né? Então, teve uma certa resistência. Mas a federação foi criada dessa forma, né? Com os nossos mestres, Hélio e Carlos, né? O Carlos é meu avô. Isso aí acabou acontecendo também com outras lutas, né? O próprio Muay Thai também, na época, também era filiado à Federação de Pugilismo. Exatamente, entendeu? E com o tempo, cada um foi criando a sua independência, né? E aí, Kenia, após ser criada, né? A gente tem aqui, mais uma vez falando o Estatuto Tempo, tem a questão das finalidades da federação, né? Porque desenvolver, difundir o esporte, orientar, orientar. E aí, a gente vai enveredar por vários papéis que cabem à federação como um todo, né? E aí, a gente vai ter algumas perguntas aqui que giram em torno disso, né? Qual é a principal finalidade e função hoje da federação para o jiu-jitsu? Para que o nosso público que, de repente, ou está chegando agora, é recente no esporte, possa ter uma ideia melhor e dissociar só do órgão diretivo. Então, a finalidade da federação é difundir o jiu-jitsu, né? Incluir, né? A federação, ela tem vários projetos de inclusão, né? A federação, nesses anos todos que eu tenho trabalhado na federação, eu tenho visto, né? Mudanças de vida, né? De pessoas, né? Para melhor, né? E a gente tem vários projetos dentro da federação, como o projeto dos paratletas, né? Isso é muito importante. A gente tem o projeto das crianças com síndrome de Down. A gente tem o projeto das mulheres faixas pretas, né? Que não pagam as inscrições. Temos projetos sociais também, né? Eu acho que a finalidade da federação é difundir, né? E mostrar que o esporte é a melhor ferramenta de inclusão que existe. Essa é a finalidade da federação. E dar suporte, né? E receber essas pessoas que participam, que competem, os professores. Essa é a finalidade da federação. E dentro dessa questão da finalidade como um todo, né? Você mencionou aí as questões. Teve diversas evoluções que aconteceram de alguns anos para cá, né? Você citou algumas delas. E isso aí tem um toque todo de vocês lá à frente, né? E aí eu queria saber o que mudou com vocês à frente na maneira como se vê a gestão da federação na hora de aplicar esse tipo de ações. É, porque é o seguinte. A federação, ela foi crescendo junto com o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu foi crescendo e a federação foi acompanhando, né? Não foi um caminho fácil, né? Porque dá trabalho, né? Exige muito trabalho, exige muito esforço. E a federação foi crescendo junto com o jiu-jitsu. E foi melhorando junto com o jiu-jitsu um passo de cada vez, né? A gente foi evoluindo junto com o jiu-jitsu. Eu posso dizer dessa forma. Porque quando a gente começou era um número de atletas e hoje, né? A gente já está, por exemplo, a gente começou num ginásio pequeno e hoje a gente está numa arena olímpica, né? Então, a federação foi evoluindo de acordo com o jiu-jitsu. O jiu-jitsu foi evoluindo. O jiu-jitsu era mal visto, né? Coisas de gente que briga, aquela coisa toda, né? Mas o jiu-jitsu, hoje, ele não tem mais, as pessoas não têm mais essa visão, né? Que era antes. Porque o jiu-jitsu, ele está assim, ele transita em todas as camadas sociais, né? Você tem desde ministro do STF, que treina o jiu-jitsu, como você tem também, às vezes, o porteiro do seu prédio, que é bastante, né? Exatamente. Eu costumo dizer que o jiu-jitsu, ele é o esporte mais democrático. É igual você ir na praia. Na praia, é todo mundo igual, tá? Todo mundo... E o jiu-jitsu é a mesma coisa. Na hora que você entra no tratamento, não tem médico, não tem advogado, não tem desembargador. Então, a sua profissão, ela fica de lado. Porque, na verdade, até o desembargador, ele deve respeito ao seu mestre, que é o seu professor. Então, acabou a sua... A sua... Exatamente. Ah, eu sou fulano de tal. Não, acabou. Você que agora, você é só um aluno, entendeu? Na hora que você entra no tatame, é a mesma coisa. Eu tenho observado isso ao longo dos anos. Então, o jiu-jitsu é um esporte extremamente democrático, né? Um esporte diferenciado. Por quê? Porque ele é um esporte de contato. Ele é diferente dos outros esportes. Então, a pessoa está trocando energia com a outra, né? Dentro do jiu-jitsu. Então, ele é um esporte que... E uma outra coisa que eu observei também, que nas competições de jiu-jitsu, praticamente todos os atletas recebem medalha. Então, isso é um grande ponto positivo para o atleta voltar. Porque o atleta que ganhou bronze, ele quer voltar para ganhar prato. E o que ganhou a prata, quer ganhar ouro. O que ganha ouro, quer ganhar ouro de novo. Então, né? Porque tem dois terceiros lugares, enfim. Então, é um esporte, assim, extremamente diferenciado de absolutamente todo esporte. Eu tenho respeito por todas as modalidades, mas o jiu-jitsu realmente... Não, ele é diferente. Ele é diferente. É um esporte que ele agrega, né? Que dá alta confiança. Na verdade, dando tatame, você carrega a pessoa a vida. Exatamente. O professor de jiu-jitsu, ele é o psicólogo do aluno. Um psicólogo de formação inloco ali, né? Exatamente. O cara vira um psicólogo... Pô, né? Pô, às vezes ele te deixa mais maluco ainda. É, eu, assim, eu tenho observado que o jiu-jitsu realmente, assim... Os professores viram amigos, né? Psicólogos, né? A pessoa vai para um treino para desestressar. Mas isso aí é o que eu falo para todo mundo. Às vezes você não se torna um cara bom de jiu-jitsu, você não se torna um grande campeão, mas você se torna uma pessoa melhor do que você seria se você não tivesse jiu-jitsu. Exatamente. Por isso que tem mais adeptos do que competidores. Porque imagina se todas as pessoas que fizessem jiu-jitsu fossem competir. Explodir. Não ia ter ginásio que suportasse isso. Entendeu? Porque realmente é um esporte totalmente diferenciado. A prova até de que o jiu-jitsu cria um vínculo muito forte está aqui do meu lado. Entendeu? Eu cheguei na academia, conheci ele como uma pessoa que brincava comigo ali, fazia uma piada aqui, outra ali. Hoje é uma das pessoas que a gente pode conversar sobre coisas de trabalho, coisas do jiu-jitsu. Exatamente. Uma necessidade que eventualmente aconteça. Ele está ali, pô, irmão, preciso da sua ajuda. Ele prontamente me responde e igual ele tem um monte. Se você não tivesse feito jiu-jitsu, você não teria conhecido ele. É, até pra gente estar aqui, ele no sábado falou, pô, preciso que tu me liga. Eu, pô, tenho cuidado do meu filho. Sábado de noite, botar pra dormir é complicado. Vamos falar segunda. É, eu queria falar sobre o programa, né? Eu falei com vários amigos meus. E, assim, eu falei, cara, me liga aí que eu quero falar contigo. Eu também não quis ficar mandando áudio e coisas do tipo. Entendi. Eu falei, gente, vai acontecer isso aqui, eu preciso conversar com vocês. Melhor maneira de abordar, assim, questões que são fundamentais. E aí a gente começa a conversar, ou seja, quais amigos que você faz ao longo da vida que vão estar prontamente dispostos a te ajudar em qualquer coisa, não é? Os do jiu-jitsu, com certeza. Em geral, sim. Em geral, sim. Agora, pegando um gancho na tua última fala, como é que hoje está funcionando essa interlocução fora do ambiente dos campeonatos, que ali é o ponto final, né? Sim, sim. É o resultado de todo um trabalho, um desenho visível do dia a dia, igual o nosso. Como é que é essa interlocução de vocês, enquanto federação, com a comunidade de jiu-jitsu? Como é que funciona isso? Vocês somente por intermédio de redes sociais? É. A gente tem o contato com o atleta diretamente na federação, que é ainda uma das poucas federações que recebem as pessoas. Rede social, e-mail e site. Mas mais pela rede social. Instagram, eu acho que hoje é a maior rede social, né? Que tem de comunicação e visibilidade, né? No modo geral, eu acho. Aliás, vocês deram um salto de qualidade, creio eu, de 2020 para cá, que foi com a questão do audiovisual mesmo, né? Sim, a parte do visual da federação. A parte de cobertura das lutas, tanto de transmissão quanto de os highlights dos eventos. Isso aí, com certeza, trouxe para cima o nível de como é vista a federação, né? Eu fiquei impressionado agora até com a última cobertura, porque eu fiz um trabalho especial focado num atleta que eu apoio, e assim, eu acompanho um pouco mais do que eu venho acompanhando, e eu vi a quantidade de recursos, de imagens que saiu de uma única competição. Antigamente você tinha um troço pequenininho. É, mas é aquilo que eu te falei, vem evoluindo junto com o mundo, na verdade. O mundo, depois da pandemia, ele virou muito mais tecnológico, ele virou muito mais online. Então, a federação também vem acompanhando essa parte, né? Do online. Tudo está muito online, né? As coisas estão muito... É muita rede social, né? Então, a federação também veio. E o objetivo é dar destaque para o atleta. Sempre. A federação tem como... Eles são as estrelas, né? Exatamente, entendeu? Não sou eu, não é... A grande estrela da federação são os atletas. Então, a gente entendeu que a federação tem que dar destaque aos atletas, né? Mas falando... Possibilidade, uma medalha boa, um lugar bom para ele estar participando. Maravilhoso. Um lugar, uma competição que ele chegue e a competição seja bonita, que o ginásio seja bonito, que o pódio seja... A gente faz o maior pódio que a gente pode, né? Que é 5x5 o nosso pódio. Botamos dois pódios nas competições, né? Tem o Banner, que é o meu pai, o Hélio Gracie, o Carlos Gracie, entendeu? Para que as pessoas pudessem ali estar se identificando. A identidade visual da federação está muito atrelada aos fundadores, né? Carlos e Hélio Gracie, né? E a gente quis dar muito destaque para isso, né? Durante a nossa competição... Não deixar a memória cair, né? Exatamente. Para que a nova geração saiba quem eles foram e a importância deles dentro da federação e do jiu-jitsu. Porque a família Gracie, eles lutaram muito para isso acontecer, né? O meu avô teve 21 filhos para criar um exército. Para esse exército... O objetivo era, vamos botar esse negócio para rodar o mundo. E eu acho que eles foram muito bem sucedidos nessa empreitada deles, que era ter muitos filhos para poder espalhar o jiu-jitsu. Então, eles realmente conseguiram. E com esses desafios que eles faziam para mostrar a eficiência do jiu-jitsu, o jiu-jitsu foi se espalhando e foi ganhando visibilidade, né? E hoje, assim, graças a eles e a todas as pessoas, a toda a comunidade, a todos os praticantes de jiu-jitsu que deram continuidade, o jiu-jitsu está onde está, né? O jiu-jitsu está no mundo, absolutamente no mundo inteiro, né? O jiu-jitsu não está mais só aqui no Rio de Janeiro, Brasil. É um esporte mundial, planetário. Um esporte planetário, exatamente. Está em todos os lugares. Você vê, como você mesmo disse no início, o jiu-jitsu atingiu todas as camadas, do desembargador, do ministro, até, enfim... A gente até, nas nossas conversas em off, eu sempre falo para ele assim, nós, querendo ou não, e o ideal é que a gente queira, porque dar reconhecimento é muito bom, Então, nós somos gratos aos seus familiares que trouxeram, desenvolveram a arte que a gente tanto gosta, que a gente hoje tem a oportunidade de estar vindo aqui bater um papo, que a gente cuida das nossas feridas internas, que a gente tem uma vida melhor, né? O que eu fico pensando, assim, e se os greces não tivessem feito isso? Será que o jiu-jitsu estaria nesse patamar hoje? Será? Não, porque, olha só, se você for pegar a história... Não estaria. Se você for pegar a história, eu tenho parênteses em Belém do Pará, às vezes eu vou para lá. O jiu-jitsu existe lá? Existe. Mas, assim, junto com os seus familiares, outras pessoas aprenderam também. Exato. Eles não aprenderam sozinhos. Será que essas outras pessoas teriam capacidade de difundir e trazer o jiu-jitsu para um lado de conhecimento e domínio público, como é hoje, e não guardado para si, como acabou acontecendo até com quem aprendeu também na época, né? Sim, sim. Muitos deles acabaram ficando, talvez ensinaram para quem estava próximo. Próximo, e aí morreu ali, né? Mas não fizeram a coisa crescer. É, mas eu acho que eles tinham um objetivo, né? O objetivo deles era espalhar o jiu-jitsu. Tanto é que todo mundo teve muito filho, né? A família Grace conhecida por ter... Meu pai teve 12, meu avô teve 21, o Hélio Grace 9, entendeu? Então, assim, e todos, e praticamente toda a família Grace está envolvida com o jiu-jitsu. Todo membro da família Grace, de alguma forma, ele está inserido dentro do jiu-jitsu, porque não tem como você escapar disso, entendeu? Porque a gente praticamente nasce dentro do jiu-jitsu. É um destino, né? É um destino, entendeu? Por mais que você fale, não, não quero, mas em algum momento isso vai chegar até a família Grace, eles... A gente vive e respira jiu-jitsu de alguma forma, por mais que... Ah, não sou competidor, não sou isso, aquilo, mas você está inserido de alguma forma dentro do jiu-jitsu. E dentro do que você acabou de falar, né? Até uma curiosidade minha que surgiu agora, você chega na federação no intuito de participar ali com o mestre Robson, né? Aí vai se desenvolvendo ali dentro, vai criando o teu espaço de trabalho ali também, e hoje você preside a federação, né? Como é a presidência da Quênia dentro da federação de jiu-jitsu? Então, o meu objetivo é manter o legado, né? Ali dentro da federação, né? Eu... Tudo que eu aprendi foi com o meu pai, né? Eu era o braço direito dele, né? Todo o tempo, eu tinha muita afinidade com o meu pai. Então, o meu objetivo é manter a tradição, tá? A filosofia da família Grace, né? E levar isso pra frente. Esse é o meu objetivo dentro da federação. O meu objetivo não tem... É... Comercial, tá? Eu tenho o meu objetivo é levar o jiu-jitsu, levar a filosofia da família Grace à frente. Não é nada personalista, né? É uma coisa que você pensa, assim, prospectivamente, né? Exatamente. Mantenha a chama acesa dentro... Exatamente. Pra que hoje, de cadera a administração. Pra que eles não sejam esquecidos, né? Aqueles que fizeram, que trabalharam, não só os Grace, mas todos aqueles, né? Todos os grandes mestres. Nós temos muitos mestres que fizeram muito pelo jiu-jitsu. O Pedro Ametério é um deles, né? Que é uma referência, né? Nós temos também as primeiras academias que se filiaram, que foi a Oriente, do mestre Amélia Ruda. Foi uma das primeiras academias que participaram ali da federação, né? Que se filiaram. Então, o objetivo é manter, né? Essa tradição do jiu-jitsu, né? E eu acho que ninguém melhor do que a família Grace pra isso, né? E hoje você estima que, mais ou menos, quantas academias e ligas tem filiadas da Federação do Rio? Olha... Sei que não dá pra dar precisão, né? Não, mas é, deve ter aí umas 400 academias. Fora as filiais, né? Porque as academias, elas têm muitas filiais, né? Tem a Grace do Maitai, tem a Grace do Maitai com a cabana, tem a Barra Grace, Barra Grace, entendeu? Fiz até uma propaganda ali no meio. Tem a Jeftin, tem a Nova União, tem muitas academias que são a matriz e as suas ramificações. Isso daí é uma vastidão de... E eu tava lendo o estatuto, né? E o estatuto falava disso, das academias ali, das filiadas e tudo. E fala também das ligas, né? E é uma coisa que eu mesmo não sabia, que a Federação poderia ter umas subramificações ali das ligas, né? Tem a Liga Niteroense, tem a Liga da Barra da Tiva. Sim, sim, mas ainda tem, ainda existe a Liga. Ela ainda... Não, mas eu não sabia que eram coisas vinculadas. Ah, sim, sim. É, porque a Federação, o estatuto foi feito e eles pensaram nisso, né? Você vê que eles pensaram na frente, né? Outra coisa que eu vi aqui, em relação a essa questão de filiações, é que vocês reconhecem a CBJJ como uma entidade superior, né? Isso é dito aqui. Então, vocês, em diversos pontos de regras... Sim. E em algumas questões de ações também, vocês se submetem ao regramento deles, né? Vocês fazem com... Através deles, via questões de graduação... Sim. É, é o seguinte, é a Confederação Brasileira e a Federação de cada Estado, né? Então, para o jiu-jitsu ser organizado, o ideal é seguir uma regra só, né? Porque o atleta, ele vai lutar lá na Federação. A Federação segue as regras da CBJJ, né? Então, ele está sabendo aquela regra. De repente, ele vai lutar em outra entidade, aí tem outra regra. Então, isso fica um pouco confuso. Não para a Federação, porque a Federação, ela sabe do que ela tem que fazer. Ela sabe do que está no estatuto, ela sabe da regra dela. Mas isso é uma coisa de organização para o próprio atleta, que gosta de competir. Então, se todas as Federações seguem uma regra, fica mais fácil para o atleta entender o que ele tem que fazer, que regra ele tem que seguir. E a Federação segue, sim, a CBJJ, né? A CBJJ é o nosso espelho, né? O órgão máximo, né? O órgão supremo, vamos dizer assim, né? Eles estão lá no... Então, a Federação segue, sim, as regras da CBJJ. E eu tenho muita admiração, inclusive. E fala também de algumas outras regras desportivas do Brasil. Aí eu queria saber de você quais seriam os casos em que teria alguma outra interferência. Porque assim, o que acontece? O regramento nosso esportivo, ele vem, em termos de legislação, ele vem decorrente tanto da Constituição e vem descendo para a legislação federal. E ela vai se espalhando. Então, assim, a Confederação, ela tem esse regramento que eu entendi aqui. Sim. É esse regramento externo. Por exemplo, se você tiver algum ato infracional de um atleta durante a competição. Então, existe o STJD do jiu-jitsu, assim como tem do surf, como tem do tênis. Eu não sei onde funciona, nem quem é o auditor, mas existem. Então, são uns casos assim... É, por exemplo, a gente teve aquela conversa. Ela faz um evento, a Federação faz um evento. Ela está submetida ao Estatuto do Torcedor, por exemplo. Tem algum problema ali dentro. O Estatuto do Torcedor, ele tem incidência. Basicamente isso. Ela não nega adesão. Ela tem a matriz de adesão, mas ela não nega as demais, né? Tipo, em termos de legislação. Não chega a ser só de esportiva. E bora falar também um pouco do funcionamento da Federação no dia a dia, né, Kenia? Assim, a Federação hoje, ela tem uma sede, né? Sim. Onde vocês recebem as pessoas lá. E fala aí um pouco também como é o funcionamento. Como é que a pessoa faz para poder aderir à Federação, se afiliar? É quem são as pessoas que fazem a Federação rodar. Como funciona? Como é o quadro diretivo? Fala um pouco disso aí para a gente. Então, nós temos o nosso diretor de arbitragem, que é o mestre Álvaro Mansur, né? Que é uma referência aí em arbitragem. Nós temos o nosso diretor técnico, né? Que cuida dos eventos da Federação nos campeonatos, que é o Juarez, né? Que cuida ali do andamento do evento, do staff, né? E temos, na verdade, assim, a gente tem um staff volante, né? Que trabalha, né? A Federação faz cursos, né? A gente faz um curso de staff. Para quem quiser participar e trabalhar na Federação, tem que fazer esse curso, né? Que é feito pelo professor Juarez Soares, né? Para você estar apto ali, para ser mesário, para ser coordenador, né? Para quem quer ser árbitro, tem que fazer o curso do mestre Álvaro. Tem que passar, né? Faz um estágio, faz vários campeonatos. Inclusive, a gente tem, nesse evento, ao longo do ano, a gente teve, tivemos vários estagiários na arbitragem. Eles ficam ali aprendendo, olhando, né? Arbitram uma luta ou outra, né? Não as principais, mas eles estão ali aprendendo, né? Temos a Carla Bela, a Rana, né? Carlinha. Carlinha, né? Carlinha Bela. A Rana, que é a minha irmã. E é isso. Mas, é, funcionamento da sede lá, atendimento... Ah, então, é o seguinte, a gente atende duas vezes na semana. Porque o que aconteceu? A federação, com essa coisa online, as pessoas pararam de ir lá. Então, ficou tudo muito pelo e-mail, né? Então, aí a gente não viu a necessidade de atender ao público todos os dias. A gente vai todos os dias, porém a gente atende terça e quinta. Porque, às vezes, não ia ninguém, não tinha... Até mais producentes para você. Exatamente, e para a gente também conseguir resolver as nossas questões internas, né? A gente ter um dia, porque... E nos dias que abrem, que é terça e quinta, fica bem movimentado. Então, a gente estabeleceu dessa forma após a pandemia, tá? Isso foi... E além disso, também existe a possibilidade de contato pelo Instagram, WhatsApp e o site também. Exatamente, tem o WhatsApp também. Voltando nessa parte, a gente está conversando sobre coisas dentro da federação, especificamente. Mas, quem é o filiado, né? Como é que se dá esse processo de filiação? Como é que se dá esse processo de manutenção? Vou te dar até como exemplo para ilustrar para você também seguir tua resposta para um outro caminho. É o meu caso. Eu sou, entendo, né? Filiado, mas afastado, por exemplo, desde 2016, quando foi minha última renovação. Então, como é que funciona isso para o pessoal que está nos ouvindo poder entender legal? O filiado é o atleta que tem comprometimento com a federação. É aquele atleta que está inserido dentro da federação, que está participando ativamente, né? Não é aquele atleta que se filiou, né? Como no seu caso, lá em 2016, nunca mais voltou. Por quê? O que será que você fez em 17, 18, 19? O que será que aconteceu com você todos esses anos? A federação, ela tem que saber quem é você. E para ela saber quem é você, você tem que estar participando, né? Imagina aí que você vai num clube, você é sócio e você some, sei lá, seis anos. Não paga mais anuidade, o clube vai tirar a sua... Vai te excluir do quadro de sócios, né? Você não vai mais fazer parte do clube. Então, a federação, ela reconhece o associado que está lá continuamente participando e contribuindo com o crescimento da federação. Quem dá o crescimento da federação é o atleta que está participando, o atleta que está interessado. É o atleta que ou está competindo, ou está filiado, a academia está ativa, né? Porque a federação, ela não tem recurso externo, a federação, ela não tem verba pública, a federação não tem dinheiro que não seja da própria federação. Então, quem é que... A receita de você, a sustentada... Então, o atleta que contribui para a federação, ele está contribuindo para o crescimento dela, entendeu? Então, a federação, ela está ali apenas para regular, mas quem está contribuindo são os atletas. Então, o filiado é aquele que está participando da federação ativamente, né? Continuamente. Porque se você sai, entra e depois de você some, daqui a cinco anos você aparece, a federação não sabe mais. Será que você viveu do jiu-jitsu? Será que você... O que será que você fez da sua vida? A federação não sabe, não tem como a gente ficar sabendo que cada pessoa... São muitas pessoas, são muitos praticantes. Então, o filiado é a pessoa que está participando ativamente da federação. E no caso aí, você falou diversas vezes, atleta, né? Mas isso vai além do atleta, isso vale para professor, vale para todo mundo. Isso vale para professor, isso vale para instrutor, monitor, isso vale para toda pessoa que quer, participar da federação. Ele dá a contribuição dele de outras formas, né? Ele dá a contribuição. Não apenas competindo. É, ele pode fazer a carteirinha, filiar a academia dele, entendeu? Levar atletas. É, eu praticamente, assim, se você me... Eu quase reconheço todas as pessoas que estão ali. A gente até cria um laço de amizade, né? De troca, porque a gente vê aquelas pessoas todo ano ali, aquelas pessoas... Tem atleta que compete, sei lá, está aí competindo na federação, anos e anos, assim, consecutivamente. Então, né? A gente cria, assim, uma amizade, um vínculo, um carinho, um respeito. Mas isso aí, o que eu vivi lá junto com vocês, é justamente isso. Quando a gente chega ali para montar de manhã cedo, que está todo mundo chegando, parecem as formiguinhas se aproximando e todo mundo já se conhece. É, exatamente. O pessoal do staff, o pessoal da alimentação, o pessoal dos estandes de fight. Os professores vão chegando com as crianças, né? Eles chegam mais cedo. Exatamente. E vai todo mundo já se aproximando, porque são pessoas que se veem ali só nesses dias, né? Então, e aí, como é que está? Vai conversando. Exatamente. E isso aí cria realmente um vínculo bacana também. Exatamente. E uma coisa que a gente começou falando aqui, a questão do funcionamento e tudo, e um grande salto foi a conquista do espaço onde hoje é realizado, né? Sim. Isso favorece muito o conforto. Isso favorece muito o conforto, né? Porque, assim, é o conforto para quem está trabalhando, é o conforto para quem está assistindo, o conforto para o atleta, para ele ter uma condição mais digna de ter um banheiro para se trocar. Ah, para poder fazer suas necessidades. Tudo é pensado. A gente pensa absolutamente em toda essa questão do conforto do atleta, né? Na alimentação, o que o atleta vai chegar lá, o que o atleta vai receber, que espaço que o atleta vai estar participando. Porque a nossa obrigação é oferecer o melhor para o atleta. Desde o staff que está recebendo o atleta até a hora que o atleta vai embora. Tem estacionamento? É fácil acesso? Entendeu? Isso tudo é pensado. A medalha está bonita? Como é que foi? Entendeu? Isso tudo é pensado. Os campeonatos de vocês hoje, vocês trabalham com uma estimativa de média, assim, de quantos atletas? 2 mil atletas. 2 mil, é um evento grande forte. Está sendo bem grande. É, a gente teve um... Na verdade, o que aconteceu? A gente foi gradativamente. Cada evento vai subindo um pouquinho. Hoje voltou a ser em dois dias? Sim, sim, voltou a ser em dois dias. A gente ainda segurou um pouco em um, porque o que acontece? Tem muito atleta que vem de outra cidade, né? Eu quero entrar nesse assunto aí. Aí o atleta, para dormir, para ficar para o dia seguinte, a gente fez a questão do sem kimono, a gente trouxe o sem kimono para as competições, o com kimono no sábado, o sem kimono no domingo, e às vezes esses atletas querem lutar as duas etapas, então eles têm que dormir. A gente segurou um pouco ainda no primeiro dia, só que não tivemos como segurar, porque a gente foi aumentando. Cada evento a gente foi aumentando um pouquinho. É, um evento com duas mil pessoas, assim, vamos dizer que cada pessoa leva duas. Exatamente, vai família. Uma ruptura de 6 mil pessoas. Praticamente, quando a criança ainda dobra isso, porque a criança, ela não leva só para a mãe, leva avô, leva avô, leva tio, leva irmão, leva família, entendeu? Então isso ainda amplia, né? Pode ver que o dia que as crianças vão competir é o que o ginásio está mais lotado, né? Porque a criança, ela não leva só para a mãe. E eu queria falar sobre isso, porque quando eu fazia os estandes, eu via que, pô, em muitos dos casos, chegavam verdadeiras caravanas, às vezes, de cidades do interior e tudo mais. E isso era legal, porque era a Disneylândia deles esse dia, né? É, sim. E olha que a gente está falando ali de campeonato no Iate, clube, coisa do tipo, assim. Hoje que tu tem uma arena que é, pô, muito mais bacana, tem aquele parque bonito. Fala onde é, pessoal, saber. Na Arena 1, né? Na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. É, isso aí. Um lugar de excelência, que foi um grande avanço aí para a competição poder acontecer. E falando da experiência dessas pessoas, quando ela vem, Kenia, quais são as ideias que você tem tido, assim, para poder tornar um dia mais agradável para as pessoas que, às vezes, passam o dia inteiro lá, né? Às vezes, o pessoal chega de ônibus ali para competir, mas tem a galera que só vai competir no final do dia, né? Então, assim... Geralmente são os professores, né? Que ficam, né? Às vezes, eles competem e ficam... O que a gente faz? A gente tenta fazer um cronograma que o professor lute primeiro, para depois ele conseguir assistir, ficar livre para ele assistir o atleta. Então, o que a gente faz? A gente bota as faixas pretas primeiro, né? Para eles conseguirem competir com calma, porque como é que ele vai competir com o aluno lutando? O cara vai ficar com a cabeça no aluno, né? Ah, meu aluno está lutando, mas eu já estou aqui lutando, né? Então, o que a gente pensa? A gente pensa num cronograma, né? Que seja confortável, né? Para os atletas, principalmente para os professores, porque são eles que ficam, né? Porque se é a família, se é... Eles chegam mais ou menos no horário, mas quando é o professor... Até mesmo o professor que chega com ônibus, né? Que chega com um monte de criança, e geralmente a maioria dos professores são competidores também, né? A grande maioria é competidor. Então, a gente pensa nesse cronograma, né? A gente pensa ali numa alimentação que tenha vários tipos de alimentação, né? Açaí, aí temos lá um macarrão... Que a pessoa possa escolher, né? Que a pessoa possa escolher, um sanduíche... A gente tem, assim, uma variedade de opções, né? Para as pessoas poderem escolher. E quando depois de uma, sei lá, de uma semana pré-campeonato como essa aí, numa arena dessas olímpicas, que são bonitas, confortáveis, como é que você se sente, assim, quando você está lá no coração da coisa funcionando? Como é o teu sentimento? Na hora que eu estou ali no evento, eu estou querendo que tudo ocorra bem, né? Eu estou sempre ali, atenta, olhando para saber o que está acontecendo, né? E sempre ouvindo as críticas, né? E os elogios também, para tentar no próximo melhorar. Ah, ó, pô, isso aqui é botar grade para criança? Pô, legal, gostei. Então, eu estou sempre ali tentando ouvir os professores, os atletas, a opinião das pessoas, para ver o que eu posso melhorar no próximo. E quando eu estou durante o evento, eu estou fazendo de tudo para o atleta ser bem recebido, né? E tentando levar o menos, tentando fazer que o atleta tenha menos problemas. Entendeu? Tentando ajudar ali, né? Na hora do evento. Isso é uma característica tua, que tu vai andando de um lado para o outro, eu cansei de ver. É, não paro. A presidente pê no chão, literalmente. Exatamente. Quando, no dia seguinte, eu estou exausto. Você vai de ponto em ponto, está tudo certo, você tem esse cuidado. Eu vejo o médico. Isso é verdadeiro. Eu vejo do médico. Não sou eu, né? Como a Hanna, a Carla, a Clara. A gente está sempre... Ah, faltou gelol. Quero gelol. Cadê o gelol? Vamos embora, tem que ter gelol para o atleta. Entendeu? Ah, eu estou vendo absolutamente tudo. Eu estou inserida dentro da competição como qualquer outra pessoa do staff. Inclusive, até a minha roupa é a roupa preta, né? Toda de preto, como o staff, né? Só esse ano, né? Que, infelizmente, meu pai não está mais presente conosco. Que eu tive que fazer a diplomação, né? Nesse ano. Então, só nessa hora que a minha roupa foi diferente. Mas, normalmente, eu estou ali misturada. Eu acho que, se as pessoas me olharem ali de cima, não vai nem saber quem... O quem que é quem, né? Eu estou inserida no jiu-jitsu democrático ali. Aquela coisa que eu falei para vocês. Da praia, né? Na praia, todo mundo é igual. Está todo mundo de biquíndia, todo mundo quer mergulhar na água. E ali é a mesma coisa. Eu estou ali como qualquer outra. Eu já... Ó, já fui mesária. Já fui coordenadora. Já entreguei medalha. Já entreguei camisa. Já entreguei carteirinha. Já fiz tudo. Já passei... Já passei... Então, o que que acontece? Eu já passei todos os processos dentro da federação. Todos os processos dentro de uma competição. Eu já vi como absolutamente tudo funciona de perto. Já fiz o curso de staff. Já assisti até curso de arbitragem. Já assisti muitos cursos de arbitragem. Entendeu? Então, eu estou inserida em absolutamente tudo que está acontecendo durante o evento. E eu já participei. Já fiz todas as funções que você possa imaginar. No andamento do evento, tá? Não é competindo. No andamento do evento. Eu estou inserida em toda parte para fazer um evento acontecer, tá? Eu já participei. E eu estou ali de olho. Igual um cão de guarda. Querendo saber o que que está acontecendo. Quem está ali há muitos anos e conhece a coisa, né? Sabe como é que a máquina roda. É, fui aprendendo isso ao longo dos anos, tá? Nada mais do que a experiência para isso. Nada mais do que a vivência. É vivendo que se aprende, né? Tem aquela coisa assim... Quando a gente é jovem, a gente acha que sabe tudo, mas a gente não sabe nada. Quando a gente está velho, que a gente olha para trás, a gente pensa... Caramba, eu não sabia de nada, achava que sabia de tudo. Então, é exatamente a mesma coisa. Então, eu trabalhando todos esses anos, eu tenho a vivência, a experiência de saber o que que está acontecendo. O que que... Ainda assim, ainda acho que eu tenho muito o que aprender, muito. Aliás, eu queria te dizer, você falou que esse ano você teve que fazer a diplomação. Eu vi a foto e ficou uma foto bem bonita, por sinal, porque o cenário, né? Ele foi feito muito cuidadosamente e todo mundo de branco ali, né? Um alinhamento muito perfeito, né? É, a gente pede para ele ter de branco. E essas coisas são legais de ver, porque foi uma das primeiras vezes que eu notei assim... Pô, tu estava lá presente, entendeu? Você que sempre está nos bastidores. Exato. Mas dessa vez as pessoas viram. Poxa, a Kenia está lá presente. É, o meu trabalho é no bastidor. Eu fazer acontecer, né? Eu confesso, eu não gosto de aparecer, tá? Eu... É difícil para mim, porque eu sou tímida, né? Eu tenho assim... Sou mais reservada, sou mais na minha, né? E o meu objetivo é fazer o negócio acontecer. Não é eu estar lá, né? Aparecendo. E para fazer acontecer... Eu quero que o negócio aconteça. E para fazer acontecer, né? Você mencionou aí que basicamente é feito com o dinheiro das inscrições e tudo. É uma coisa que a gente sabe que tem seus custos, dá trabalho. Quanto tempo hoje você acha que é gasto com a prévia de cada campeonato, assim, para você montar um campeonato? Então, a gente faz as etapas, né? Tem etapa que não dá um mês da outra, né? Então, às vezes, a gente acaba uma e já está pensando na outra. Aliás, vou melhorar a minha pergunta. Quantos eventos você tem? Você tem um calendário anual. A gente tem um calendário. Você tem um calendário anual, né? E esse calendário, ele não tem todos os meses, né? Se não me engano, ele começa com menos etapas no primeiro semestre. Depois ele deslancha lá no final. Depois ele tem um a cada mês. Qual o tempo médio de organização para realizar um evento ali? Então, a gente tem sete etapas durante o ano, né? E para a gente organizar isso, a gente também depende um pouco das datas disponíveis dos ginásios que estão no Rio de Janeiro, né? Que é o Deodoro, o Velódromo, Arena 1, o Municipal, que a gente já fez muito evento ali. Então, assim, a federação, ela tem um planejamento de calendário que já começa agora, né? Por exemplo, a gente já está no final do ano. Aperto de geral. É, a gente já... Por exemplo, esse ano, eu fiz o calendário do ano que vem, se eu não me engano, em maio, março. Coisa assim, entendeu? Por causa da data do ginásio. Então, a gente começa com o campeonato aberto, né? E a gente, mais ou menos, ali, um mês antes, a gente já está na correria ali de como vai ser a medalha, né? De quantas áreas de produção de banner. Porque eu vi uma postagem que você falava sobre uma tendência a que esse ano vocês vão fazer eventos fora do Rio, né? Vocês já fizeram em outras oportunidades? A gente fez um evento, antes da pandemia, a gente fazia eventos no Rio. Quando veio a pandemia, a gente teve uma certa dificuldade de conseguir voltar para essas cidades. Porque o Covid, ele limitou um pouco ali. As pessoas não queriam, né? Alguma cidade falando, não, a gente ainda está um pouco em lockdown, né? A gente ainda está, assim, meio receoso. E aí, a gente voltou a focar aqui. Mas, ano que vem, a gente vai ter várias etapas, né? O plano é ter várias etapas fora do Rio. Teresópolis, região dos Lagos, região sul-fluminense, né? A gente tem vários planos para sair do Rio. Isso também ajuda a fomentar o negócio, né? Exatamente. Mas, assim, a gente teve um pouco que se reestruturar um pouco depois da pandemia, né? Porque a pandemia, ela foi um período bem difícil para... Não só para o mundo, mas também para a federação. Porque ficou sem ter competição. Então, teve 2020, pandemia. 2021 foi um pouco aquele... Foi totalmente, na verdade, o resquiço, né? Do ano anterior. E a gente, a partir ali do 2022, né? Que a gente começou a ter uma melhora, não só na federação, como mundial, né? Da abertura das coisas. Então, eu considero aí que a gente tenha decolado, assim, de fato mesmo, com essa questão pós-pandemia em 2022, né? E agora, 2023, a gente está colhendo os frutos, né? Do nosso trabalho feito em 2022, né? Porque a gente realmente teve uma dificuldade muito grande por causa da pandemia. A pandemia foi muito ruim, né? Foi, assim, um obstáculo muito grande. A gente... Nós atravessamos a pandemia, né? Não foi fácil, mas a gente conseguiu. A gente ainda conseguiu fazer um evento no final de 2020, né? Que foi o etapa... Que a gente transferiu, né? A etapa Hélio Grace, que não tinha acontecido por causa da pandemia. Que geralmente acontece em março para dezembro. Que seria a Rollis Grace, tradicionalmente. Que seria feita, né? Em dezembro, né? Então, a gente conseguiu fazer isso até para a gente poder... É... Pagar, né? As pessoas que trabalham. A medalha que já estava pronta, né? Coisas que já estavam praticamente já ali, né? Na hora... Em 2021, a gente teve também um cancelamento de evento por causa que foi a segunda... A primeira etapa, ela geralmente acontece em fevereiro. Ela só foi acontecer, se não me engano, em abril. Porque no Rio de Janeiro teve uma alta de Covid. Aí o prefeito resolveu cancelar todos os eventos que pudessem ter aglomeração. E a gente percebeu que o competidor, ele estava querendo competir. Porque, né? Eles estavam, assim, com saudade. Ansiosos, já. Ansiosos. Você vê que o competidor de jiu-jitsu é fiel mesmo. Naturalmente, ele já é um ansioso. Já é um ansioso, né? Então, eles estavam ali querendo competir. O Ferra era bastante ansioso. De qualquer jeito. Já estavam ansiosos pela competição. Mas, infelizmente, ela teve que ser adiada. Por um mês na frente. Dois meses na frente, praticamente. Por causa desse lockdown. Então, assim, a federação teve realmente uma dificuldade pós-pandemia. Mas, a gente... Mas agora que as coisas estão indo bem, né? Aí eu vou trazer uma das questões dos universitários aí. Amigo. Seguinte. A gente... Competições rolando. Tudo maravilhoso. Cenário maravilhoso. A mídia em torno do evento está bombando. Está divulgando o evento de uma forma primorosa. Isso trouxe o aumento do público, obviamente. Mas aí tem as pessoas que falam... Ah, mas tem aqueles problemas de arbitragem. Os árbitros se equivocam e tal. A gente sabe que... Até porque vários são nossos amigos. O árbitro tem frações de segundos ali para tomar a decisão. Não é fácil. É um ambiente que, às vezes, ele não está vendo do melhor ângulo. Ele tem que estar muito preparado para não errar. E mesmo que ele acerte, ainda vão cair de pedra, né? Tem muita gente que acha que sabe mais que os árbitros. Até pais de atletas hoje querem saber mais do que o próprio árbitro. Mas o fato é... A tecnologia está aí e hoje a gente tem recursos de vídeo, inclusive, para sanar esse problema. Você havia me mencionado que já há alguma coisa nesse sentido. Você pode falar um pouco sobre isso? Nesse último evento, a gente fez um teste do VAR, né? Não é uma coisa tão fácil, mas a gente está fazendo uns testes para botar o VAR nas próximas competições. A questão da arbitragem... O que eu digo é façam curso de arbitragem. Porque o nicho de árbitro é pequeno. Porque não é um trabalho fácil. Entendeu? Então, se o atleta está reclamando muito da arbitragem, faz o curso, né? O jiu-jitsu precisa do maior número de pessoas trabalhando, principalmente árbitros. O núcleo dos árbitros é pequeno. E eles estão em absolutamente todas as competições. Não só na Federação do Rio. Eles estão na CBJJ, eles estão nas outras entidades, na federação, na Federação Internacional. Então, isso não é uma questão exclusiva, essa reclamação, não é uma questão exclusiva da Federação. Sim, ela é geral. É uma questão geral, do jiu-jitsu em geral. Por isso que eu sempre falo, gente, faz curso, se especializa, faz curso de arbitragem. Arbitrar não é fácil, né? Porque fica, às vezes, o resultado ali na mão do árbitro. Enfim, aí vai, entendeu? Mas tem uma regra, tá? E essa regra deve ser cumprida. O jiu-jitsu tem regras. As pontuações têm regras, né? Tudo tem regras. Então, eu acredito que essas regras tenham que ser cumpridas pelos árbitros. Entendeu? Mas o que eu digo, pra quem tá reclamando, faz o curso. Tem curso da CBJJ, tem curso da Federação, tem curso toda hora, tem curso até online. Entendeu? Puxando pro futebol no Brasil, é um dos países que mais tem técnicos de futebol do mundo. Todo mundo quer escalar a sua seleção, é da mesma forma que todo mundo critica a arbitragem. É, arbitragem é uma coisa polêmica em todo esporte. Jiu-jitsu ladrão. Tem aquele, tá, jiu-jitsu ladrão, porra de solução. Mesmo com vá. Príncipe, lembra, jiu-jitsu ladrão. Eu ouvi isso quando era criança. Então, o jiu-jitsu não é diferente. Porque tem um árbitro ali, né? Né? Então, o futebol. O meu marido foi bem no futebol, xingo, ah, tá ladrão, não sei o que, não sei o que. Ah, e o jiu-jitsu não vai fugir disso. Eu acho que ninguém sai de casa propenso a errar. Erros acontecem, óbvio, né? Exatamente. Uma fração de segundo, você tomar uma decisão ali, a não ser que seja uma coisa... É. É. Muito evidente, beleza, mas as reclamações, elas existem. Então, a federação, ela tem se esforçado para intensificar o trabalho de reciclagem dos árbitros? Tem, tem, tem. Existem árbitros excelentes, entendeu? Nós temos o mestre Álvaro Monsor, que é o chefe de arbitragem da federação. Ele é referência, né? Trabalhou muitos anos na confederação, né? E a federação buscou ele, né? Porque a gente considera ele uma pessoa de respeito nessa área técnica de arbitragem, né? Então, eu acho que a gente, nessa parte, a gente está bem assessorado pelo mestre Álvaro. E hoje, assim, dentro de tudo que a gente tem conversado até aqui, já tem um bom caminho andado, é, óbvio, é, a imagem da federação ainda é a imagem do mestre Robson, né? Pelos anos de dedicação, pelos anos que ele esteve ali à frente. Você considera que, nesse momento, você já conseguiu ou está conseguindo imprimir atuas digitais dentro da federação, no sentido de, do que você enxerga o jiu-jitsu a partir da federação? É, sim. Mas eu quero deixar bem claro que eu tô aqui, eu vou trabalhar para que a imagem do meu pai permaneça. Assim como Hélio Carlos Grace. Então, a minha, o meu trabalho na federação é aquilo que eu falei, é fazer acontecer. Meu pai, vou dar um exemplo, meu pai é a Rainha Elizabeth e eu sou o primeiro-ministro. E mesmo ele não estando mais aqui, eu vou trabalhar para que ele continue sendo a imagem da federação eternamente. É essa e do Carlos e do Hélio Grace. É presidente de honra da federação. Presidente de honra, tá no estatuto. No novo estatuto, meu pai tá lá como presidente de honra eterno. Então, o meu trabalho vai continuar sendo o mesmo, tá? A responsabilidade continua sendo a mesma, mas a imagem é deles. Eles, foi sangue, suor e lágrimas, foram eles. Pavimentaram o caminho, né? Eles pavimentaram o caminho. Quem veio depois, tá só colhendo. Porque quem fez, foram eles. A gente tá aqui colhendo os frutos. Mas quem fez isso antes, né? É como qualquer outra coisa na vida. Alguém construiu pra você passar. Quem foi? Você não sabe nenhum nome? Tem que saber. E é isso que eu penso deles. Tem que saber quem foi que fez. Não só os Grace, mas como outros grandes mestres, né? Como eu citei já aqui, o Pedermetério, né? Tem muitos outros grandes mestres. Gratidão não prescreve, né? Exatamente. Então, a nova geração que tá chegando, né? Que o Hélio Grace faleceu. Não, Carlos Grace faleceu. O Hélio Grace faleceu. E o meu pai também. Mas o nome deles jamais será esquecido. Enquanto eu estiver trabalhando na federação, meu pai, Hélio Grace, Carlos Grace, serão, né? Carson Grace. Tanto é que os eventos têm nome dos grandes mestres, né? Tem o Carson Grace, meu tio Carson, que fez muito parte da minha infância. Meu tio Carson. Fiz jiu-jitsu quando criança, minha infância toda, ali em Copacabana. Eu moro em Copacabana, mas morava ali perto, na Sequeira Campos. Passei a minha infância toda ali fazendo jiu-jitsu. O saporito dava aula ali e tal. Eu sempre fiz jiu-jitsu. Eu tenho muita memória disso. O Hélio Grace, né? Que é o meu tio-avô, Hélio Grace. Irmão do meu avô, Carlos. E o meu avô, Carlos Grace, que faleceu na minha casa, né? O Carlos Grace, meu avô, faleceu, veio. Passou os últimos dias da sua vida na minha casa. Então, eu tenho uma memória muito boa, maravilhosa, do final da vida do meu avô, do meu avô Carlos, né? Que, por uma questão da vida, né? Veio passar o final dos dias dele na minha casa, minha família, meu pai, que é filho dele, minha mãe. Nós acolhemos meu avô e a esposa dele, né? Então, a Laír, nós temos muito carinho, né? Por isso. Então, o objetivo é esse, né? Levar, continuar. O legado. É o legado, entendeu? Daqueles que pavimentaram a estrada. Pra, né? A gente tá caminhando hoje aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Duas coisas em cima disso. A primeira é, o Mestre Robson vai virar uma etapa do calendário oficial? Então, esse ano a gente fez o estadual Mestre Robson Grace, né? Foi bem legal, foi, assim, emocionante. A gente passou um vídeo, né? Contando um pouco da história. E sim, ele vai virar uma etapa, com certeza. Absoluta. E já que você falou sobre o falecimento do seu avô na sua casa, tem uma lenda que diz que ele morreu tranquilo, como se estivesse sorrindo. Isso é verdade? É. Quem fez muito parte, assim, quem teve muito contato foi a minha irmã Hannah, né? E a minha mãe, nós todos lá. Mas ele, o meu avô, ele era um cara muito espiritualizado, tá? Só que no final da vida dele, ele, a minha mãe fez um apelo pra ele, né? Minha mãe perguntou, Carlos, você aceita Jesus como seu único suficiente salvador? E ele levantou a mão e falou, aceito. E dali ele partiu. Isso é uma coisa bem particular, né? Que eu tô falando. E ele era um cara muito tranquilo, né? O meu avô era um cara muito espiritualizado. Tinha muito aquela questão da alimentação. Meu avô tinha um cozinheiro que fazia só comida pra ele, né? Que chamava Massimino. Que fazia lá as coisas que ele gostava de comer. Que meu avô não comia açúcar, não comia refrigerante. Uma vez eu cheguei comendo chiclete. Ele falou, calma, calma o chiclete agora, pode comer chiclete. Veneno, mandou. Fez eu cuspir o chiclete, assim, na hora. Não quero, entendeu? Eles tinham uma coisa muito forte com a alimentação, né? No geral, a família Grace segue uma filosofia de não beber, de não fumar. Aquela coisa, assim, bem regrada. E o meu avô seguiu isso até o final da vida dele. Eu acho que poucos... Assim, né? Meu avô foi bem, realmente, bem firme no que ele acreditava. E, assim, já que a gente tá falando de família, tá falando... Acho que a gente falou bastante da federação. Falou, acho que nada mais justo, assim, com o público da gente fazer uma abordagem, né? Do momento atual, né? Que a federação tem passado. Tem sido divulgado aí na grande mídia, né? Esse processo eleitoral de vocês. Como é que tá se dando esse processo eleitoral? As eleições, elas estão marcadas pra quando? Como é que funciona? Qual é a tua visão sobre isso? Olha, a federação... Foi como eu falei. A federação, ela nunca proibiu ninguém de se candidatar. Mas a federação tem a preocupação de que o candidato seja filiado, ativo e participando. É, diferente com suas obrigações, né? Exatamente. Que o candidato, ele esteja inserido dentro do que está acontecendo dentro da federação, né? Pra você falar de alguma coisa, você tem que estar participando. Você não pode falar de alguma coisa que você não está participando. É a mesma coisa que eu chegar agora lá no Clube do Flamengo, sou flamenguista, né? Aí eu vou lá no Clube do Flamengo e começo a falar mal do Flamengo. E eu quero participar aí do Clube do Flamengo. Sendo que eu nunca fui no Flamengo, eu não participo do Flamengo, eu não sei o que tá acontecendo dentro do Flamengo. Então, pode se candidatar? Pode. Porém, tem que estar participando, tem que estar inserido. O que que tá acontecendo? É muito fácil falar do que você não sabe. Se você é de uma federação de natação, né? E eu chego pra você e falo pra você. Ah, eu... Como é que é a federação de natação? E se você não participa? Se você não foi? Sei lá, se você não é. Como é que você vai me dizer o que que tá acontecendo ali? Entendeu? Então, isso, o associado, né? Ele tá participando, ele tá vendo o que que tá acontecendo. Tá na frente dele, entendeu? Tão lá os eventos acontecendo, os cursos acontecendo. Então... Vivencia aquilo, né? Vivenciando aquilo, entendeu? Integralmente, né? Participando daquilo, né? Como eu te falei, tem pessoas que participam da federação que estão há anos, né? Até o mesmo, o Paolo citou aqui, né? Uma fase que ele participou. Então, ele sabe mais ou menos ali o que que tá acontecendo. Então, pra você querer participar, né? Você tem que tá inserido. Se você não tá inserido... E dentro desse contexto do inserido, né? Tem toda uma estrutura de regras também, né? Por exemplo... E o estatuto a ser cumprido, né? Por exemplo, o estatuto diz, né? Aqui muito sobre a Assembleia Geral, né? Então, assim, como que se dá essa Assembleia Geral? Tem a questão também de quem pode se candidatar. Quem são os eleitores. Quem são os eleitores e quem são as pessoas que podem se candidatar. O estatuto, ele foi feito pra que a federação saiba quem são aqueles que estão junto com a federação. Quem são aqueles que estão contribuindo para o crescimento da federação. Entendeu? Então, existem regras no estatuto que elas têm que ser cumpridas. E o estatuto, ele é público. Ele tá no RCPJ. Quem quiser, vá lá e imprima. Entendeu? Então, e veja. Ou, se quiser que a federação quiser saber, vá lá e pergunte. Não adianta não perguntar e opinar. Não adianta não saber e opinar. Entende? Então, você tem que estar interessado. Não é só interessado por um momento, porque você quer. É interessado num contexto, né? Num tempo, numa linha contínua... Né? Numa... Uma regularidade. Uma regularidade, pra que você saiba o que tá acontecendo ali dentro. O atleta, quando ele vai no evento, ele tá vendo o que que tá acontecendo. Né? Aí, ele dá a opinião. Ele fala, olha, melhor é isso, melhor é aquilo. Isso está inserido dentro da federação. Isso está participando e contribuindo. Agora, se você nunca foi visto lá, nunca participou, fica complicado. Você querer, né? Falar o que que acontece, do jeito que tá, né? Enfim, é isso. Então, é... A federação, existe um estatuto, existem regras, né? E a gente preza pra que isso seja cumprido, né? Na forma legal, né? Que está lá escrito, né? Então, pode falar o que quiser, mas temos regras. Aqui tá dizendo, a Assembleia Geral de 4 em 4 anos. A vida tem regras. Tudo tem regras. Você não vai chegar em qualquer lugar a fazer o que você quiser. Tem regras. Tudo tem regras. Você não vai chegar falando... Em pé na porta e que impor a sua verdade. Exatamente, entendeu? É só pro pessoal se entender, né? Pra que seja um assunto estanque. O mandato do presidente, ele tem duração de 4 anos. 4 anos, sim. O seu se encerra agora dia 31 de dezembro. A Assembleia Geral tá marcada pra 18 de dezembro. 18 de dezembro. É, aí eu te perguntei, mas como foram muitas perguntas dentro de uma. E quem são os eleitores da federação? Os eleitores são aqueles que participam da federação 4 anos ou mais, né? Que contribuem de alguma forma pra federação. Trabalhando, competindo, tá? Então o atleta, ele pode votar? Pode votar. O atleta que está cumprindo esses pré-requisitos. 4 anos ou mais, contínuos, trabalhando, filiado. Filiado em dia. Filiado em dia com a sua equipe filiada. A equipe tem que estar filiada. Estar quíticas obrigações. Porque pro atleta ser filiado, o professor dele tem que estar lá o responsável dentro da federação. Existe um responsável técnico pela equipe, que é o professor faixa preta, né? Da federação. Então a academia dele está afiliada. É o primeiro passo. Segundo passo, é ele... Aí o atleta vem, o professor assina o formulário que o professor assina. Ele atesta aquele atleta. Ele traz documentos comprovando que aquele atleta é aquela faixa. Entendeu? O professor faixa preta, né? O professor da federação. Então, o atleta vem pelo professor... Então faixa preta, esse faixa preta é o que pode votar os outros. Não, o atleta também. Ah, tá. Professor e o atleta que estão cumprindo isso que eu te falei. Os pré-requisitos da... É, os pré-requisitos primeiros são quatro anos ou mais filiados continuamente. Está participando de três competições do ano vigente, que é o ano 2023, tá? Por quê? Foi o que eu te falei. A federação, ela precisa andar. E quem que vai fazer a federação andar? Nada mais justo dar direito a voto àquele que cumpriu aquelas regras, que foram aqueles que fizeram a federação abrir as portas, foram aqueles que fizeram ajudar a pagar o ginásio, foram aqueles que ajudaram a fazer uma medalha de excelente qualidade, foram aqueles que fizeram o staff ser pago. Então, nada mais justo que esses, né, que são os contemplados, né, as pessoas que vão votar ou que possam se candidatar. E quem pode abrir uma chapa lá? Qualquer pessoa pode abrir uma chapa, porém, o estatuto vai dizer se ela pode ou não pode. Ela tem que cumprir mais ou menos as mesmas regras do votante? Ela vai lá e leva a chapa dela, ela vai lá botar os documentos, tudo que ela tem, e aí vai ser de acordo com o estatuto. E essa aferição de irregularidade dessa chapa, dessa pretensa chapa, que no caso seria uma chapa de oposição, quem é que faz essa aferição? Uma comissão eleitoral. É formada uma comissão eleitoral? É, sim. Mas os membros são da atual diretoria, não? Não, 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 não. Não da diretoria, não. Então, assim, vocês enxergam que é um movimento democrático para poder... Pessoas neutras, pessoas que estão... É porque tem vários conselhos aqui no estatuto, né? Entendeu? Entendi. É pessoas que têm um saber jurídico, um conhecimento jurídico para poder entender uma lei, uma regra, não eu, tá? Não sou eu que vou decidir isso, vai ser a comissão. Que vai decidir isso. E você é candidata à reeleição? Eu sou candidata. Ô, Kenia, é porque tem vários conselhos, né? Tem o Conselho de Ética. Esse estatuto que você está me mostrando, Paulo, esse é o estatuto antigo. Então, o estatuto novo mudou um pouco. Não muita coisa, mas mudou um pouco. Deve ter dado uma modernizada, né? É, porque o que aconteceu? O estatuto antigo, o outro estatuto estava muito antigo. Então, a gente, na verdade, atualizou o estatuto de acordo com a lei que precisava. O estatuto precisava ser atualizado de acordo com a lei, né? Esse estatuto novo a gente fez em 25 de dezembro de 2022, né? A gente fez a leitura do estatuto. A gente aprovou. Foi aprovado em assembleia, com publicação, jornal, tudo certo, tá? E o estatuto novo não é esse. Entendi. Tá. Aí tem umas coisas bacanas para a gente falar que a gente já está se encaminhando para o final, né? Vocês têm várias atividades lá de promoção, de melhorias na atividade, né? De capacitação das pessoas. Dentre elas, tem a escola de oficiais, diplomação, essas coisas todas que trazem uma melhor formação para quem está com pretensões de trabalhar na federação ou trabalhar com o jiu-jitsu dando aula, né? Sim. E você citou algumas coisas aí que foram essas questões da gratuidade para a mulher faixa preta e tudo mais. Mas você deixou de falar uma coisa que é de grande valia que aconteceu, que é a questão da inclusão das crianças, né? O trabalho que vocês conseguiram elaborar em parceria com professores para trazer uma etapa, praticamente. Ainda não foi uma etapa, mas foi um dia dedicado a isso. Foi um dia dedicado às crianças das escolas do ensino municipal, né? É verdade. Como é que foi isso aí? Tanta coisa aconteceu, né? Esse ano que eu já tinha... Como é que foi isso aí? Então, o que acontece? A gente fez esse ano, em parceria com as escolas municipais, o jiu-jitsu da escola que já existe, né? Foram 300 atletas que participaram sobre a coordenação do professor Mazin, né? Ele é o coordenador desse projeto, jiu-jitsu nas escolas. A gente fez uma parceria com ele, que o evento, ele acontece sábado e domingo. O que a gente fez? A gente pegou a sexta-feira para trazer essas crianças para participar do campeonato. Inclusive, isso é uma das nossas propostas do ano que vem. O que a gente vai fazer ano que vem? Durante todas as etapas do ano, na sexta-feira, a gente vai fazer o jiu-jitsu nas escolas, gratuito. Com toda aquela estrutura que vocês estão vendo nos campeonatos, gratuitamente para essas crianças que fazem parte do jiu-jitsu nas escolas. Então, isso é uma coisa bem legal, né? É um sistema de festival que tem brincadeira. É uma coisa, assim, bem inclusiva, bem legal que eu... Na hora, assim, que eu... Porque quando a gente fala da coisa, é uma coisa. Mas quando a gente vê acontecer, é muito melhor, né? Quando a gente vê aquelas crianças ali participando, crianças que não têm condições, né? Que, enfim, que são de projetos, né? É diferente. É, que por vezes, uma sexta-feira podia ser perdida. Exatamente. E o que eu pensei? Na hora que eu fiz aquilo, eu falei, cara, vamos estender isso para todas as etapas. Porque o objetivo era fazer só em uma etapa por ano. Eu falei, não. Vamos colocar isso em todas as etapas. Porque aí, o que que acontece? Aquelas crianças vão ter um ranking ali, também, de participação, como os atletas que estão participando das etapas, entendeu? Então, esse é um plano nosso para o ano que vem, né? De fazer esse... Bem lembrado, Paulo, porque eu já tinha esquecido. E dentro dessa mesma lógica, né? Tem o projeto com crianças atípicas, com pessoas com deficiência. Como é que vocês pretendem abordar isso aí? A gente faz o para-jiu-jitsu. O que que aconteceu? A gente começou a fazer o para-jiu-jitsu em 2020. A gente iniciou esse projeto do para-jiu-jitsu, que a federação não cobra inscrição de nenhum para-atleta. Basta enviar a sua inscrição, tá? E informar, né? A gente não cobra de nenhum para-atleta. Nenhum tipo de deficiência a federação cobra inscrição. Então, o que que a gente fez? A gente começou a receber essas inscrições e o número foi aumentando, aumentando, aumentando. Então, o número foi aumentando de tal forma que a gente conseguiu unir as modalidades. A gente conseguiu fazer amputado com amputado, porque estava misturado, porque vinha cada um, né? De um jeito. Então, amputado com amputado. Autista com autista, né? Cego. Pessoa com deficiência visual com pessoa com deficiência visual. Então, isso foi um marco. E o primeiro evento que a gente conseguiu fazer isso foi o estadual. Porque tamanho o número de pessoas que foram sabendo dessa informação e foram participando da federação. Então, quem sabe, né? A gente faz até um evento só pra isso, né? A gente... Porque ainda não tem... A gente... E o que que a gente faz? Eles lutam na modalidade e na categoria. Entendeu? Eles ganham duas medalhas. Porque eles... Além deles se inscreverem como para-atletas, a gente ainda permite que eles se inscrevam como atletas. Se ele quiser lutar com você, ele pode lutar. Mas ele também vai lutar na categoria paralímpica de jiu-jitsu. Mas se ele quiser lutar, né? Vai... Na categoria normal, ele também pode. Então, tem muitos atletas paralímpicos que eles lutam nos dois. Então, eles saem de lá com duas medalhas. E isso tudo gratuitamente. Entendeu? A federação oferece isso, né? Temos o projeto com as crianças com síndrome de Down, né? Que é do Gugu, lá de Petrópolis. Que é um trabalho maravilhoso, que a federação abraçou, né? E isso aí vai ficar eternamente, né? Esse trabalho. Tanto do PCD, quanto das crianças com Down. Quanto das mulheres faixas pretas, né? A gente tem também os campeões do ranking, né? O faixa preta que ganha o ranking, ele não paga no ano seguinte. Ele tem direito a pedir o diploma dele de faixa preta. Entregando todos os documentos, né? Que a gente pede, né? Que é de regra. A federação também faz isso. Fora os projetos sociais, né? A gente tem diversos projetos sociais com 100% de gratuidade, com 50% de gratuidade, com 20%. Isso tudo vai, a gente vai, né? Existem negociações diferentes. Contrabalanciando ali entre as negociações durante o ano. A gente sempre está aberto a ouvir, a receber, né? Assim. E a federação tem um trabalho social muito grande, tá? É relevante também. É muito relevante, eu acredito que isso é muito importante, isso faz parte também da filosofia do meu pai, que meu pai era um cara totalmente desprendido e ele, por ele, essa jiu-jitsu nas escolas, isso vai ser praticamente uma realização de um sonho do meu pai, entendeu? Porque o sonho do meu pai era que tivesse um campeonato gratuito para criança de 4 a 17 anos. Mas se a gente sai e manda matéria-prima para Abu Dhabi, para fazer isso lá, o que que é abundante, por que que a gente não pode também fazer? Então a gente fez esse ano, iniciou esse ano de 2023 e a gente vai continuar com isso em 2024, né? Com um circuito gratuito para essas crianças que são das escolas municipais que muitas tem, eu, assim, eu fiquei surpresa com o volume, né? Tem judô também, jiu-jitsu, né? Eu fiquei surpresa com o volume, né? Foram, de início, 300 crianças, mas a gente pretende chegar aí a mil crianças. Pô, que legal, maneiro. Que vai chegar. Entendeu? Esse é o nosso objetivo para o ano que vem, né? É maneiro. E para finalizar aí, eu queria te dizer o seguinte, nosso papo aqui teve várias questões esclarecedoras, tem muitas outras que eu gostaria de trazer que são de interesse dos pais dos atletas que me perguntam como faz aquilo, como faz aquilo outro. Então, às vezes eu sei responder, outras vezes não. E esse programa aqui, ele é muito voltado para os pais. O meu público, no geral, tem muitos pais e mães que assistem. Então, a gente fala muito para os pais de crianças que muitos, inclusive, já competem pela federação e tem essas dúvidas. Hoje, a gente esclareceu algumas coisas, mas não foi o bastante, né? Quem sabe a gente tenha uma outra oportunidade aí, mais pessoas participarem, entendeu? Mais pessoas poderem colaborar aqui com o que a gente está fazendo, entendeu? O nosso intuito aqui é sempre levar informação, entendeu? Não é só fazer mídia, é levar informação de qualidade. A gente costuma, todos os conteúdos do meu canal, eu falo, é uma ferramenta de educação com o jiu-jitsu como ferramenta aliada, né? Aliada. Então, a gente trabalha muito dessa forma. Então, eu gostaria de te agradecer por estar aqui hoje. Já era a nossa pretensão desde o início, né? Eu acho que mais do que merecido, afinal, eu comecei junto com você lá, né? Devemos ao mestre Robson, porque se não fosse a existência da federação, eu hoje não estaria fazendo o que eu faço. Então, eu tenho essa gratidão. É meu dever continuar fazendo a minha parte, né? No que eu puder, no que me couber, né? Diogo, suas considerações finais. Pô, eu queria te agradecer pela troca, pelo espaço. A gente pôde dialogar, né? Você trazer a tua visão sobre o universo do jiu-jitsu, poder contar um pouco pra gente do teu ambiente familiar, contar um pouco da tua presidência, expor o que é a federação, que talvez eu, como eu, muita gente não sabia. Doar um pouco do teu tempo pra estar aqui também. Acredito que foi uma coisa leve. Eu também sou muito grato à tua família, porque, por intermédio dela, eu que nunca fui bom de bola, pude ser teimoso na questão esportiva, e achei um lugar legal, onde eu fiz amigos, onde eu tenho dois professores. Ah, o bom do jiu-jitsu é isso, né? A gente é ruim, mas a gente tá lá. Dois professores que eu tenho... Que, assim, pra mim foi muito mais difícil chegar à faixa preta do que concluir a graduação em direito. Caramba, é, imagina. Eu tenho duas faculdades. Ainda mais no seu tempo, né? Que não tinha tempo mínimo de faixa, né? Ficava anos. Eu tenho duas faculdades, só que a segunda é como eu gosto. É porque, na verdade, essa questão do tempo mínimo, né? Ela é um pouco mais recente. Mais recente, né? E as pessoas usam o tempo mínimo como uma coisa compulsória. Ou seja, bater o tempo mínimo... Já fica ali ansioso, querendo. Então, a gente vem de uma época que não tinha tempo. Fiquei eterno ali, entendeu? Calorão da Gama Filho. Exatamente. Então, te agradecer por estar aqui com a gente, pela tua disponibilidade, cordialidade também, nos atender. Deixar o espaço também pra você fazer as tuas considerações finais aí. Fica à vontade, hein? Pra você não estar mais nervosa. Não, eu sou um pouco resistente, né? De aparecer, mas eu gostaria de agradecer. Paolo, gostaria de agradecer a você. Obrigada. É um trabalho muito importante, né? A mídia, né? É uma ferramenta de informação muito importante, né? Obrigada. Queria agradecer aos filiados da federação, né? Aos atletas que participam, que eles são a estrela, que eles brilhem, que a federação brilhe, né? Que a federação, né? Que o meu trabalho na federação é para que o esporte, que o jiu-jitsu venha a ser respeitado, né? Que tenha um evento digno, né? Pros atletas, que a gente entregue o melhor pra eles a cada dia. O que eu posso dizer é que nada é de imediato. O trabalho, ele... Primeiro a gente constrói uma base, depois a gente vai devagarzinho subindo essa base, tá? Nada é assim, vamos lá, vamos fazer, não é assim que funciona, né? As coisas, para dar certo, elas têm que ter, né? Uma... Consistência. Uma consistência, um trabalho, um longo trabalho que vem sendo feito e agora está aí o resultado, né? Está todo mundo vendo, está em evidência, né? Tem elogios, tem críticas, estamos abertos às críticas. Justas e fundamentais. Justas, né? A gente procura ouvir todas as pessoas, entender o que está acontecendo. E é isso, obrigada pelo espaço. Eu vou reativar minha filiação. Isso aí, volta para a Federação saber quem é você. Ele vai competir lá com o Rubens Vital. Isso aí. E aí E aí Tchau.